Boa tarde pessoal, estou aqui em Olinda, que é a igreja do Guadalupe, Olinda cidade histórica, uma linda igreja, mostrando para vocês esse lindo pôr do sol, que sol bonitão, aqui na cama não dá para mostrar, é um pôr do sol muito bonito, que pôr do sol bonito, posso mostrar diretamente porque está muito opuscante, olha que pôr do sol bonito aqui, aqui Olinda cidade histórica, igreja do Guadalupe, a igreja do Guadalupe, aqui é o Largo do Guadalupe aqui, tem a troça do, a troça do, como é que se diz, Cariri, fica aqui, aqui é o pátio, a área de festa, quando tem o tempo de carnaval, região bonita, e fica, é o Largo do Guadalupe, a igreja do Guadalupe, essa igreja do Guadalupe, essa igreja é tudo parada, tudo já, já passou tempo, essas igreja não, é quase tudo parada, quase não funciona, é só o prédio tombada, né, e é o ano todinha parada, fazendo reforma, aqui é o troço do Cariri, Cariri de Olinda, esse aqui o sol vai ser criado aqui nessa região, é um lugar bonito, Olinda, cidade de Olinda, cidade histórica, aqui tem muitas igrejas assim, ó, tem muitas igrejas, muitos prédios, hoje em dia fica tudo é praticamente parado, né, não funciona, foi no tempo de, há 200 anos atrás, que tinha movimento, hoje em dia, tem quase movimento nenhum, ó, que pôr do sol bonito, eu achei bonito esse pôr do sol, aí eu digo, oxe, eu vou filmar, que pôr do sol bonito, Arnuva, ali a gente veio lá, a gente veio lá, a gente veio lá, a cidade do Recife, são duas cidades com a irmã, uma perto da outra, aqui ó, aqueles prédios lá embaixo, é a cidade do Recife, ali é o Recife, ó, os prédios do Recife, tem o mar, aí para aquela área, o mar mais está tudo hoje em dia coberto pelas casas, aquela área ali é o Recife, ó, cidade do Recife, aqui ó, linda, cidade com a irmã, cidade histórica, foi praticamente a capital aqui, depois, com o tempo o Recife superou, né, Recife foi, isso aqui é a maior cidade de dormitório, estou mostrando para vocês aqui, já é quase o quê, 5 horas da tarde, aí vou dar um passeio com o meu netinho aqui, ele e meu netinho, eu e meu netinho aqui passeando, curtindo esse lindo pôr do sol, olha que pôr do sol, é porque ele está, deixa eu ver se eu pego ele, olha o pôr do sol ali, está pegando em cima da casa o sol, e meu netinho aqui, e o mano, nesse lindo pôr do sol aqui, olha, linda, cidade histórica, ali atrás agora fica, a igreja do, do Ampara, a igreja do Carmo, ou, é a igreja de Nossa Senhora do Ambro, isso aqui é Guadalupe, Guadalupe, é porque são tantas igrejas aqui, aqui é a igreja do Guadalupe, e um lindo pôr do sol, né, eu vi esse pôr do sol aqui, pôr do sol lindo, estou se pondo, aí eu vou fazer a filmagem, está já desaparecendo, daqui a pouco ele soma, está indo, cada vez está ficando mais fraco, está ficando mais fraco, mas ainda está o amarelão ali, está o amarelão, a coisa é isso pessoal, estou aqui, ali atrás vai ficar a sede do Cariri, a sede do Cariri, a sede da Carnavalesca, Cariri de Olinda, a sede do Ano daqui é a Praça de Carnaval, muita gente, aqui é o Guadalupe, agora a igreja do Guadalupe, igreja do Guadalupe, de Olinda, bonita igreja, eu acho linda essa igreja, muito linda, linda demais, é um lugar muito bonito, calçamento é daquelas pedras, mas isso aqui é tão ruim para subir de bicicleta, a minha bicicleta é de marcha, só anda correndo, só anda na terceira, aí eu tenho que descer e vir andando, porque ela não passa correndo demais, ela tem que perder velocidade, o motor para, porque aqui, para andar nessas pedras aqui, meu velho, olha o calçamento, é calçamento bruto mesmo, calçamento bruto, com mais de 100 dias, tem muito tempo isso aqui, aí pronto, para passar com a bicicleta correndo, é bronca, com o tempo, gasto o cimento, fica só aqueles blocos de pedra, grande a cada lapada, aí, carerí de Olinda, nossa carnavalesca, carerí de Olinda, o sol ali já, está bem fraquinho, agora só está mesmo a sombrinha, lindo pôr do sol, muitas nuvens, dublado, muitas nuvens escuras, chuva negra, e o pôr do sol, o sol morrendo, está morrendo, está se apagando aos poucos, descendo no horizonte, saindo do campo visual, e aqui é a cidade de Olinda, Cidade de Olinda, com seis encantos, fundada em 15 de fevereiro de 1921, é isso aí pessoal, com essa tirada aqui do carerí, vou parar por aqui pessoal, muito obrigado, Obrigado,